Você conhece o peixe boca de jacaré? Ou já ouviu falar? Esse daí é um dos apelidos mais comuns do Lepisosteus oculatus. Roda a vinheta! Você já deve ter ouvido falar de boca de jacaré, ou de boca, ou de peixe jacaré. Esse daí é um apelido que o pessoal deu devido ao bico realmente muito semelhante ao jacaré. Não só do Lepisosteus como também da Traxosteus, porque é um bico muito comprido. O jeito que ele abre é que nem uma tesoura ali, parecido com um jacaré. E também tem vários dentes ali. Então é muito semelhante com um jacaré, até um pouco do formato do corpo, as escamas. Então é muito parecido. Só porque não é um jacaré, é um peixe. Então muita gente acaba confundindo um pouco, criando muitos mitos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso pra vocês, que é um dos meus peixes favoritos. Eu tenho alguns no aquário, então não tem jeito. Eu gosto bastante dessa espécie. E hoje eu quero te dar algumas dicas, algumas das experiências que eu adquiri aqui na loja, criando o que eu passo pros nossos clientes e também pra que você tenha um pouco mais de sucesso, criando o Boca Jacaré em específico, o Lepisosteus oculatus, que é uma das espécies mais comuns de você ver nas lojas, né? Que é uma das espécies mais comuns, pois as outras a gente não consegue trazer pro Brasil com muita facilidade, pela dificuldade de reprodução e também algumas leis ambientais que proteem esses peixes lá nos seus países de origem. A primeira dica é você se atentar à compatibilidade desse peixe. De você ver se ele é compatível com a sua fauna. Normalmente ele é compatível com praticamente todas as faunas, né? Vê com o Lepisosteus, junto com o Tucunaré, junto com os primitivos aqui, como tá com o Aruanã, com os Polipteros. Tá com todos os bichos aqui. Só que é interessante você se atentar com a fauna, porque o aquarismo, né? Principalmente de peixe jumbos, tem muitas diferenças hoje em dia. Tem gente que tá misturando muita coisa. Então é interessante que você veja se o peixe tá legal, se ele tá se alimentando bem. É um peixe, por mais que seja muito resistente, às vezes algum peixe maior pode machucar ele. Quando ele é filhote, ele também é um pouco mais sensível, né? Também ele é mais fininho, então acaba podendo ter alguma pancada. Então ele é compatível com praticamente todas as espécies, mas tenha bom senso na hora de escolher, né? Ver se ele tá se dando bem no seu aquário, com a sua fauna. Para que você não tenha problemas com ele e também para que ele não venha a predar alguns outros peixes menores. Porque esse bico, né? Ele tem uma abertura muito grande e acaba até pegando outros peixes menores. Às vezes até por o instinto do animal mesmo. A segunda dica é sobre o comportamento dele, né? Apesar de eu ter falado dele às vezes pegar um peixe, ele não é um peixe muito agressivo. De ficar predando, procurando comer o peixe o tempo inteiro. Ele se realmente couber na boca dele, ele vai comer. É o instinto do animal. Porém, caso contrário, ele acaba se dando muito bem com várias espécies. Você consegue manter ele tranquilo. É um peixe que não é tão ativo no aquário quanto o aruanã, que ficou o tempo inteiro nadando, que nem essa. Às vezes ele fica parado ali um pouco na superfície. Às vezes ele fica parado um pouco no fundo do aquário. Isso é extremamente normal. Tem alguns que são um pouco mais ativos. Nadam mais, um pouco menos. O comportamento dele é esse tipo. Então esse é o comportamento. Se você vê o seu peixe lá no fundo do aquário, às vezes ele não está doente, não está morrendo. É o comportamento dele. Uma coisa muito importante de falar também do comportamento é sobre a respiração dele. Se você ficar observando um boca de jacaré, você vai ver que ele sobe para respirar na lâmina d'água. Ele precisa disso. Já aconteceu até de eu perder alguns deles afogados. Teve um problema aqui no aquário, infelizmente, que a água subiu até o topo. E não existia espaço algum de água com a tampa. Era uma coisa só. Então ele não conseguia ter ar para respirar. E aí morreram afogados, infelizmente, devido à tragédia que eu tive aqui, uma falha aqui na estufa. Então ele é um peixe que pode morrer afogado. Então é interessante que você mantenha uma lâmina de água, um espaço, para que ele possa respirar sem nenhum problema. A terceira dica é sobre o crescimento. Muita gente me pergunta sobre o crescimento do lepsosteus. E eu vou responder depende. Depende da alimentação que você está dando para ele. Depende do tamanho do seu aquário. Eu vou tentar resumir um pouquinho mais, porque a alimentação dele depende. Que nem assim, o crescimento dele depende do que ele está comendo. Então eu já vi lepsosteus que só comem ração que em 3 anos crescendo apenas 30 centímetros. Então isso daí é fato. Eu já vi e falei, meu, tem quanto tempo esse peixe? 6 meses? 1 ano? Não, só tem 3 anos. Mas só comia ração. Ele não adquiria alguns nutrientes que estimulam o crescimento dele, que ele só encontra também nos peixes vivos. Então ele demorou muito para crescer, entendeu? Então eu já vi também peixes que em apenas 6 meses chegaram a 30, 40 centímetros comendo peixes vivos. Então a alimentação influencia demais no crescimento desse peixe. Se ele estiver comendo peixe vivo o tempo inteiro, ele vai crescer muito rápido. Se ele estiver comendo filé, ele vai crescer um pouco mais lentamente. E se ele estiver comendo ração, depende muito da qualidade da ração. Se você tiver uma ração de qualidade muito boa, você vai ter um crescimento razoável no seu peixe. Mas se a ração não for boa, não oferecer os nutrientes necessários para que ele possa crescer, ele não vai crescer rápido. Ele vai demorar para crescer. Então é interessante que você se atente ao crescimento e também se programe no seu aquário. Se você quer manter ele pela vida toda, qual o tamanho de aquário que você tem? Porque ele cresce rápido até os 40 centímetros. Então, pelo menos o que eu observei aqui, até os 40 centímetros ele cresce muito rápido. Às vezes em um ano ele baixa 40. Mas eu já tive leipsosteus que bateram 40 centímetros, que crescem 2 centímetros por ano, 3 centímetros por ano. E eu já vi peixes que demoraram até 3 a 4 anos para chegar nos 50 centímetros. Então às vezes não é legal você se apegar muito àquela ideia. O peixe de tamanho máximo é 80 centímetros, só que ele cresce rápido até os 40 e depois ele começa a crescer um pouco mais lentamente. Foi o que eu observei aqui na estufa, foi o que eu observei também em aquários de clientes, né? Nos peixes que a gente já vendeu, esse é o feedback que a gente tem. A quarta dica, como eu falei, é muito importante, que é a alimentação. Então, esses peixes, quando filhotes, ele tem uma demanda muito grande por cálcio. Se eles não tem essa demanda de cálcio sanada, eles podem ter deficiências, né? E até quebrar a coluna, ficar um leipsosteus parecendo um anzol torto, quebrado. Normalmente isso é irreversível. Eu nunca consegui reverter isso. Já aconteceu aqui. Mas eu nunca consegui reverter. Eu também não sei como que reverte isso, infelizmente. Porém, acontece. Então, eu recomendo que até uns 10, 15 centímetros, você alimente ele até 20, se for necessário. Se você puder, com peixes vivos. Assim ele consegue adquirir todas as vitaminas, todos os nutrientes que ele precisa nessa fase que ele tem uma demanda muito grande de nutrientes. Ou você dá uma ração de boa qualidade, ou filé fresco. Mas fique atento a oferecer uma alimentação de qualidade nesse momento, né? Pra que ele possa ter essa demanda de cálcio sanada nesse período. Depois desse tamanho, já é um pouco mais tranquilo. Ele não costuma ter muito esse problema. Mas não descuide a alimentação deles. Porque ele ainda precisa de cálcio, ele ainda precisa dessa alimentação aí diferenciada. Muita gente, quando compra também o peixe, não sabe o que é que ele come. Quando ele é filhote, é um peixe muito carnívoro. Ele tem uma preferência muito grande por peixes vivos. Às vezes você compra o lepsoseus no primeiro dia que você colocou no aquário, ele já sai comendo. O peixe que tá, o peixinho vivo, na barriga que tá solto lá, se você tiver no aquário. Porque ele é muito carnívoro mesmo. Porém, é interessante que você entenda esse comportamento desse peixe, né? Para que você não tenha um erro na hora de alimentar. Às vezes eu vejo gente que tá com o lepsoseus um mês inteiro. Pô, o peixe passou um mês, uma semana, não comeu. Por que não comeu? Você não tá dando o que o peixe entende como comida. Porque, às vezes, o peixe ração, filé, ele não entende aquilo é ração. Ele não entende o que ele alimenta. Se ele não entende o que ele alimenta, ele não vai comer. Entendeu? Então, é interessante que você tenha paciência nessa fase, quando o filhote, de analisar. Às vezes a gente consegue fazer o peixe com 10, 12 centímetros e começar a comer filé. E aí não tem problema. Só que se você não estiver conseguindo fazer ele comer filé, às vezes é interessante que você ofereça e se prepare para oferecer esse tipo de alimento para que você consiga dar a melhor condição para o seu peixe. Depois dos 20, 30 centímetros, eu vejo que ele tem um pouco mais de facilidade para comer o filé, ele tem um pouco mais de facilidade para comer ração. Então, já teve peixes que até os 30 centímetros só comeram peixes vivos. Depois dos 30 centímetros, a transição para começar a comer ração, a adaptação foi muito rápida. É interessante que você dê a condição ideal para esse peixe, para que você não tenha problema e que o seu sonho não virem a frustração. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, foi a experiência que a gente adquiriu aqui na loja. Na descrição desse vídeo você encontra o link do nosso site para que você compre esse peixe ou outros que a gente também tem em estoque. Se você preferir, você pode comprar pelo WhatsApp, também tem link na nossa descrição. E não deixe de seguir a gente no Instagram para que você possa estar sempre por dentro das novidades. Porque tem muito conteúdo que a gente posta lá, que a gente não posta aqui e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão, se você gostou desse vídeo, comente aqui. É muito importante para a gente e a gente vai responder o mais rápido possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vem aqui para Franco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho